Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de canal, oi no vídeo de hoje eu estou aqui no adult me e tivemos uma atualização que é do pet kitsune, mas eu não, no vídeo de hoje eu não vou falar da atualização e não vou comprar o kitsune infelizmente olha que bonitinha hoje eu vim aqui pra poder fazer uma arara neon yey e pessoal, como vocês podem ver aqui no meu inventário, eu já separei as araras parrots, que o jogo está falando temos aqui um arara com emoji de grama, não sei o que é isso tipo de um galho temos aqui a poly, o blue e a jade então vamos lá fazer a ararinha neon ok pessoal, chegamos aqui na caverna então vamos lá fazer a ararinha neon vamos colocar aqui primeiro o... não sei colocar o emoji primeiro ararinha emoji ok agora a poly vou colocar na ordem mesmo o... ah, eu nem segurei a ararinha assim pra mostrar olha só que fofinha ela sem ser neon ó, que linda mas ok, vamos colocar aqui o blue e agora esse é o último ararinha jade esse é o seu último dia com um pet normal deseja virar neon? sim então vamos lá colocar a ararinha jade e boom vamos ver, vamos ver como será que vai ficar? nossa, que linda ó, eu nunca tinha visto assim pessoalmente a arara neon eu só tinha visto a arara normal, sabe? e olha que linda eu quero ver o brilho dela aqui ai, que linda nossa ai, os truques ai, eu amo os truques da arara e falta só um pra ela aprender que deve ser o truque especial dela o truque de neon então vamos eu vou dar TP aqui pra escola ok vai, qual é o truque? ai, dança ah qual será a dança? uuuh ah, é isso? hum não sei o que é isso mas ok é tipo um pulo voando não sei vamos ver os truques dela cadê os truques? sentar ai, que fofinha agora vamos ver ela deitar ai, que lindinha ai, que fofinha ela até se esconde nossa agora vamos ver outro truque esse aqui eu não sei é, bater asa não sei ai, peraí ai, não sei nossa o truque dela é o mesmo truque da galinha a galinha também faz esse truque no Adopt Me que eu lembro tá, ok agora pro truque 6 que é a dancinha essa é a minha dança favorita sério essa é a dança mais linda que tem da Arara uuuh uuuh agora a dança 7 ou dança 2 truque 7 uuuh que legal então pessoal foi esse vídeo espero que tenham gostado já deixando seu like nikini beijos e até o próximo vídeo tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri